Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e a Colônia Osório, no interior do município de Pelotas. Se liga só na vista que está tendo aqui agora! Nossa missão hoje é conhecer a Costa do Arroio Contagem. E se você quer vir com a gente, já sabe, né? É só se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e bora lá! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante começa aqui. Nós estamos na sede do Distrito de Serrito Alegre, na cidade de Pelotas. O nosso ponto de referência aqui para a partida de hoje é a UBS aqui de Serrito Alegre. E se você não sabe como a gente chegou até aqui, vai ficar um vídeo linkado aqui em cima no card que mostra direitinho, passo a passo, as nossas andanças aqui por esse distrito. Saindo da UBS, a gente pegou a esquerda na Federeca. E aqui a gente vai pegar a esquerda, que é a estrada da Costa do Contagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui, pessoal, é o nosso primeiro contato com o curso d'água que está indo lá para o Arroio Contagem. O Arroio Contagem fica aqui à nossa esquerda e ele é paralelo a essa estrada. Ele constitui uma das sete bacias fluviais que fazem parte do município de Pelotas. Além da bacia do Arroio Contagem, tem a bacia do Arroio Pelotas, do Arroio Grande, do Corrientes, do Santa Bárbara, do Moreira e do Reserva. Ele tem uma extensão de cerca de 30 quilômetros e uma área de drenagem de mais de 200 quilômetros quadrados. Arroio Contagem Aqui, pessoal, nós ainda estamos no Distrito do Serrito Alegre. E essa aqui é a Colônia Osório. Aqui no canal a gente já visitou um pouquinho da Colônia Osório. E isso não faz muito tempo, não. Foi uns episódios atrás. E como sempre, eu vou deixar linkado aqui em cima no card o episódio que eu estou falando para vocês. Porque se você quiser conhecer a sede da Colônia Osório, a Comunidade Palmeira, é aqui nesse episódio aqui em cima. E para a gente se localizar por aqui, esses lugares que eu estou falando para vocês, a Comunidade Palmeira, a sede da Colônia Osório, ficam aqui para a nossa direita. É bem aqui nessa direção. Então, vamos lá. E para a gente se inscreva. Aqui nós estamos numa região denominada Serra dos Tapes, que faz parte do planalto uruguaio-riograndense. E esse nome é porque ele realmente ocupa uma parte do extremo sul do Brasil e o norte do Uruguai. Eu acho que eu até já falei isso em outro vídeo, mas de qualquer forma, a Serra dos Tapes está presente na cidade de Pelotas, São Lourenço do Sul, Turu Sul, Arroia do Padre, Cango Sul, Capão do Leão e Mou Redondo. Então, são basicamente todas as cidades que a gente tem andado. Turu Sul, eu acho que é a única cidade que a gente não parou ainda, mas ela já apareceu em vídeo aí no meio do caminho. E durante as nossas andanças por aqui, a gente já falou bastante sobre a colonização europeia, né? Principalmente a Pomerana. Mas também falamos um pouquinho sobre os italianos, os franceses, os quilombolas também, não podemos esquecer deles. Só que aqui na Serra dos Tapes, houveram diferentes tipos de ocupação ao longo do tempo. E a primeira ocupação que se tem notícia é indígena, principalmente Guarani. Inclusive, eu li alguns trabalhos sobre alguns achados arqueológicos aqui na Serra dos Tapes. São artefatos indígenas super antigos, enfim. Aí depois, outra ocupação super marcante aqui na Serra dos Tapes foi a Ibero-Americana, que foi aquela resultante da expansão portuguesa, espanhola. Aí depois, lá no século XIX, é que veio com intensidade essa ocupação dos imigrantes europeus. Com distribuição de lotes e até mesmo com a criação de algumas colônias específicas para receber esses imigrantes. E daqui, dando uma forçadinha, a gente consegue ver lá no fundo a sede no município de Pelotas. Aqui, pessoal, a gente está bem pertinho da BR-116. Seguindo em frente pela estrada do Contagem, dá mais ou menos uns 8 quilômetros até BR. Para aí que a gente está vendo uma coisa importante aqui agora. Ali naquele azulzinho, pessoal, é o Arroio Contagem. Ali atrás, ele forma uma espécie de uma lagoa. Música 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 E olha o que nós encontramos aqui agora, o Esporte Clube União. Música Esse é um dos clubes de futebol amador aqui da Colônia de Pelotas. E até onde eu sei, ele já foi campeão algumas vezes aqui da DCP, que é a Associação Desportiva da Colônia de Pelotas. E quando a gente passou, deu para ver um pouquinho do campo de futebol deles. Vamos ali ver se dá para a gente conhecer? Música E enquanto a gente chega lá, eu vou contar para vocês um pouquinho da história do clube. Ele foi fundado no dia 20 de setembro de 1979. E esse estádio onde a gente está, é conhecido como o Estádio dos Eucaliptos. As cores do time são o branco e o vermelho, então o pessoal que é colorado deve se sentir totalmente em casa aqui. E o mascotinho deles é um gambá. Até acho que eu já vi ele ali na parede. Mas vamos aqui para o campo primeiro. Música E quem pediu para mandar esse abraço para a senhora foi seu gerro, viu? O Marcos, que já é um super amigo aqui do canal. Aliás, vou mandar um abraço para o Marcos, para a sogra dele e para a irmã dele, que de vez em quando aparece por aqui também. Se não me engano, o nome dela é Maria também. Muito obrigada, gente. Valeu demais o apoio. Música E aqui está ele, pessoal. Falei para vocês, o gambazinho. Pepelegamba, o famoso Pepelepiu. Ele fica aqui tomando conta do estádio e de olho nos títulos aqui do pessoal. Música E pelo que está aqui, o estádio só foi inaugurado em 19 de setembro de 2004. Música Ah, e uma coisa que eu não posso me esquecer é que eles são super conhecidos também pelo tradicional baile de chope. Até por isso que até o gambazinho está segurando um caneco de chope ali. É mais uma prova que o pessoal aqui da Colônia Osório sabe se divertir. Bem legal, né, pessoal? Agora vamos voltar para a estrada para continuar no nosso caminho. Bora lá! Música E quando tem vizinhança barulhenta é porque tem condomínio por perto, né? Normalmente quando o condomínio é mais agitado é de caturrita, que são os bichinhos mais sociáveis, né? Fazem aqueles baita condomínio cheio de portinha. Só que por aqui o que nos surpreendeu foi a quantidade de casinha de João de Barro. E aqui a gente achou uma em cima da outra, ó. Tem um certo distanciamento porque o João de Barro é um bichinho um pouquinho menos sociável. Ele é um pouquinho mais reservado, digamos assim. E o feliz proprietário da casinha está ali, ó. Só nos cuidando. E eu falei para vocês que a gente está super pertinho da BR-116, né? Então pera aí que agora eu vou provar. Vocês estão vendo aqueles carros, caminhões passando ali? Então ali já é a BR. Para a gente acessar a BR, a gente teria que seguir aqui para a nossa esquerda, que era a direção que a gente estava seguindo. Mais ou menos uns 4,5 km a gente estaria lá. Música E vocês estão vendo aquela vegetação que vai seguindo até a BR? Então aquela vegetação é a que acompanha o Arroio Contagem. E naquele ponto lá ele vai encontrar a BR. Bem na nossa frente aqui na descida tem essa mancha azul, que é aquele lago formado pelo Arroio Contagem um pouco antes de chegar na 116. Lago sou eu que estou falando, tá pessoal? Não sei se é esse o termo correto. Até porque no mapa ele não aparece com um nome específico. Mas olhando pelas imagens de satélite, dá para ver bem direitinho um bolsão de água que se forma com as águas do Arroio Contagem bem naquele ponto. E outro arroio que vem desaguar por aqui também é o Arroio Pereira. É esse Arroio Pereira que cruza essa estrada aqui onde a gente está, logo ali na frente. Só para lembrar, a gente continua indo pela estrada Costa do Contagem. Uma coisa que eu não falei para vocês ainda é que nessa região aqui da Serra dos Tapes, lá no passado predominava a mata subtropical. Mas atualmente ela já não está muito presente aqui na paisagem. Só sobraram algumas poucas áreas específicas. E a porção mais extensa dela que ainda sobrou por aqui é encontrada justamente próxima ao curso superior dos Arroios Pelotas, Quilombo, Contagem, Arroio do Padre e Andrade. Então são os resquícios de mata que ainda são encontrados próximos a esses Arroios. E aqui eu achei que se a gente continuasse caminhando para lá, a gente ia conseguir ter uma visão melhor do Arroio Contagem. Mas nitidamente isso não está acontecendo. Por quê? Quanto mais a gente caminha para lá, mais o relevo baixa. E aí a vegetação está tomando conta, está tapando tudo. A manchinha azul ali está sumindo completamente. Mas eu vou dar um zoom aqui para a gente não perder a caminhada, tá? Mas só me diz se não valeu caminhar até aqui. Olha o que a gente descobriu. Uma casinha de João de Barro bem de pertinho. E a gente não consegue ver o fundo da casinha exatamente porque ela foi construída para dificultar o acesso de predadores. Então eles constroem essa paredezinha curva e bem estreitinha e o ninho mesmo fica atrás dela. Dá para dizer até que a casinha do João de Barro é composta por dois cômodos. esse rau de entrada e o ninhozinho mesmo. E é com essa lição de construção que hoje o urbanista caminhante chega ao fim. Mas na semana que vem a gente se encontra de novo caminhando por aí. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.